Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Música Numa das alas da escola de Sama Corujão, Dona Tereza, a emoção de estar participando desse carnaval! Eu sempre adorei ajudar minha filha! O Corujão pra mim é tudo! Quantos anos já de avenida? Hã? Já faz uns 6 anos! A gente está super preparado, a gente já ficou um bom tempo ensaiando pra fazer bonito na avenida! Faz uma pequena demonstração aí pra nós! Uma pequena demonstração? Vamos lá! Música Separada pra entrar na avenida? Música Se o ciático deixar eu estou firme! Música 73 né? Música Quantos anos de carnaval? 73! Um monte! Música Nome? Música Como é que é seu nome? Muitos anos! Miro! Miro, e aí? Samba no pé aí! Mostra o samba no pé aí! Música No meio da ala das baianas da escola de samba Corujão, dona Ladi, quantos anos de avenida? 25! E a emoção de entrar nessa avenida super lotada aí pra arrasar no carnaval? Sempre, sempre emoção! Então vamos lá só fazer uma pequena demonstração como é que vai ser na avenida aí! Música Música Música